E uma informação que nós passamos em primeira mão pra você no JR23, em edições anteriores, você que nos dá o privilégio da audiência e acompanha, já sabe dessa informação. Só que a novidade é que começou a valer, a partir, desde ontem na verdade, essa mudança e que pretende aí, é claro, o objetivo, atender a população. Joga as imagens na tela, tô falando das farmácias que agora já podem realizar pelo menos 47 tipos de exames de análises clínicas. A liberação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluídos do organismo. Sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de covid-19 e de glicemia. Agora, os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A norma aprovada permite fazer testes de triagem, mas é importante ressaltar que esses testes não substituem os testes laboratoriais, que são tradicionais, pois eles complementam o diagnóstico. A Anvisa destaca que os resultados desses testes, feitos em farmácias e consultórios, não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas. Eles devem ser usados apenas como uma primeira avaliação. A Bethânia Allianz, que representa, inclusive, o setor farmacêutico, fala com a gente aqui no JR23 e fala algumas das vantagens dessa mudança que já está em vigor. Os mais conhecidos como os testes rápidos, né? E como a gente tem uma grande variedade de farmácias e drogarias, então aumenta o ponto de acesso do paciente, que muitas vezes sai para trabalhar, o posto está fechado, volta de casa, o posto está fechado. Então, a farmácia, ela possibilita a acessibilidade em vários horários e dias diferentes, para que ele possa realizar esse exame, além da questão de maior oferta de preços, né? Para a realização desses serviços, mas principalmente pela atenção do farmacêutico, que será o profissional que vai realizar esse atendimento. E ele não só vai realizar o teste, como também prestar toda a atenção farmacêutica, as orientações sobre os resultados e os parâmetros bioquímicos apurados, né? E o encaminhamento para esse paciente, já diretamente para o médico especialista. Importante! E a gente vai continuar acompanhando também. As pessoas, muitas vezes, ficam em filas de laboratórios, às vezes demora para fazer um exame, o que pretende se tornar mais rápido, mais ágil nas farmácias.